Vindos do nada Menos que pó Vidas fugazes Na garganta O nó Olho para ti Vejo o chão Onde derramas Água, sal e emoção Mas não Não choras mais Sou os seres batais Ver os restos mortais Não fiques triste Se Deus não existe Isto é só mais um fim Pelo menos para mim E amanhã vais ver o sol brilhar E acreditar-me Que se o tempo quiser Também tu vai esquecer Vives os medos Não há segredos Que nos criei Não há segredos Sabes tudo o que eu sei Sou só humano O erro é parte de mim E só me aceito E não há segredo Não ha segredo Não, não Sabes mais Somos restos mortais Para os seres finais E eu sei Que isto não passa assim Mesmo que seja só Seja só mais um fim Música 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 Legenda Adriana Zanotto